Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A questão que eu gostaria de colocar era exatamente aquela que o Sr. Líder da Iniciativa Liberal trouxe aqui relativamente à questão dos incêndios. Mas, diante à mente a oposta, eu passo a esclarecer uma entrevista que o Sr. Deputado deu indicação e que fez referência quando visitou um quartel de bombeiros. Diz que não vou dizer que nada mudou, porque também seria injusto, muita coisa se foi alterada. Portanto, parece que já começam a reconhecer que alguma coisa é feita. Mas pronto. Mas também, nesse aspecto, eu posso adiantar que, relativamente à questão que levantou, porque nós não nos esquecemos daquilo que aconteceu, mas a questão que levantou relativamente à falta de pessoal. Ora, desde 2018 aumentámos 23% em pessoal. Aumentámos em meios terrestres 28%. A garantia dos meios aéreos houve reforço. 5,1% de pagamentos diários aos bombeiros. 7,8% das compartilhações com alimentação. Aumento médio de 10% de valores de referência para veículos. A alocação prévia de 2 milhões de euros do DSIR relativamente ao executado em 2022. Bem, e relativamente à questão da prevenção, com a qual concordamos, porque achamos que a prevenção é fundamental, a mesma passou de 80% para cerca de 50% no valor total. Portanto, Sr. Deputado, não vejo este drama que ali colocou, que nada aconteceu, quando é o Sr. numa própria entrevista que refere que muita coisa mudou e que muita coisa foi alterada, mas que muita coisa também necessita de ser mudada. Portanto, há que organizar o discurso e há que perceber exatamente de que lado é que está. Se está do lado da solução ou do lado do incendiário. Muito obrigado.